Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Aí, meu mano, porra, mano, um gol, bigodinho falhado, e esse estilinho, acho que você joga logo aí Mas olha, mano, meu mano, eu vou te falar Chego na zoeira, jogo mesmo, aí no cristalinho, meu mano, salve aqui Eu não aconselho ainda, mano, eu falo, é tipo assim, tá de furinho, mano, você é a roda vermelha do jardim Aí, tudo bichinho, meu mano, eu já sei, acho que esse estilinho é pra roda, é pra parada gay Aí, meu mano, na moral, eu chego no cristalinho, demonstrando essencial Aí, meu mano, rima todo instante, aqui tá bigboss, mas você ainda é esse bom iniciante Esse cara que é da noite, da madrugada, esse aí que luxo, que nunca havia uma rachada Ele gosta de falar, que joga logo, só que mano na unidade, que o corpo parece o seu, aí Só que é gastar no lado, é tipo assim, sinceramente, que luxo na rima hoje, eu tô sim Sabe por que que eu sou soco de bosta? Pode vir, papai que foca aí com o jogo, que eu te mato na resposta Olha só, eu vou além, é o que luxo, eu jogo logo aí, o otário, se esqueceu, joga também Caralho, tu é, mas como que eu sou, otário? Caralho, sinceramente, mano, você não tem vocabulário, porque aí, meu mano, tá vendo Que no cristal é o povo, que no chique, sabe, eu vou desenvolvendo Esse aqui é o PCD, esse aqui, eu te apresento pra vocês, ano, esse pior de SG Porque você é muito mal, sinceramente, camisa florida, flor do teu funeral Aí, vacilou, tá vendo aqui na rima que eu te quebro nessa situação Rap, César e muita larica, só que mano, tá vendo que eu te brilho pra marmita Sabe por que, meu mano, tu vai ser vice Aí, erva, muita do vice, só que foda, tua rima aqui é decorada Sinceramente, alguém não tá aí, te encho de porrada Sabe por que, meu mano, eu sei, é muito fraco Contra você nessa batalha, claro que eu me destaco A batalha é o que luxo, o caralho Caralho, tô me gastada, tu é feio pra caralho Aí, mano, você pega camisa aqui, meu mano Imagina que hoje, você tá sozinho Olha só, meu mano, ninguém tinha língua Você quer gastar o vindo da Tijuca, tá pra Nataluca Hoje, nem tô torcendo a tia, junta Sabe pra tua vida, meu mano, mais um do que agora, assim, é língua Até por que, meu mano, você se fodeu Que a língua está aqui no chão, olha a cara dele, é mais espianto que eu Aí, menor, que é punheteiro e joga lá Tu vai bater de frente, eu já mato esse mongol Aí, meu mano, nem vou falar, meu mano, você tá numa loucura Sinceramente, eu não observei sua cultura Aí, meu mano, time basta, você vai perder pra mim o pior de SG, meu mano, pra tu basta Aí, puta, já te ganha Meu mano, não pistole, só assim que você apanha Aí, meu mano, namorou, você se fode Nem me querem que você pareça, meu mano, porque você não pode Você quer falar de espinha com esse mentão de Mônica Parece Hiroshima depois da bomba atômica Namorou, você só tem que eu te mato, meu mano, porque o pistole é meu artefato Minha cara é igual o sol, a mano me erra, a cara é feia pra caralho, é a lua cheia de cratera Aí, meu mano, isso é uma resposta Namorou, eu te mato aqui, meu mano, porque você é um bosta Aí, eu chego no pistole, eu mando uma palinha Eu sou o sol, eu te incendi, eu tô ainda uma estrelinha Deixa eu ver, rapazinha, tá pra fora do palco Descero! 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 MC Kivish, MC Carvalho, diretamente da Tijuca Lembrando que temos que jogar mais a rima, independente da localidade Não, três anos da xenofobia Parulho, quem gostou da rima do pistole do MC Carvalho? Parulho, MC Kivish MC Kivish MC Carvalho Tercero! 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 Rapaziada, não tem esse não É, deu bom, hein? Mãe, eu tô pegando a terceira rádio Um minuto e meio, 4x4 Vem falar que eu sou o pior de São Gonçalo, você é o tipo mais fraco do que eu Meu mano, agora cê pereceu Cê vem falar que cê é, vai lá, dá Tijuca Porque eu metendo um copozinho, meu mano, Tijuca Ah, da pederasta Sinceramente, mano, com esses créditos Eu espero que tu se afasta Olha só, meu mano, tá vendo que isso é meio equivalente Hoje você fica sem os dentes Vem, dá Tijuca, cê brincadeira Os jupiões são Gonçalo, mata onda Logo, a Tijuca é inteira Ainda, mano, cê se fudiu A gente tá acima do nível do que você, meu mano A gente tá acima do nível do que eu vou fazer o perfil Fala pederastia, esse aí relento Porque você, meu Deus, tua mente, manda conhecimento Qualquer um do que eu abasto, mano Sabe que eu te arrasto? Não adianta, mano, porque eu vou sair do cravo Agora, mano, eu jogo aqui, mandando meu talento Porque campeão, cê fala lá De conhecimento, aqui é batalha de sangue, galera Se cê arrega, você vai tomar no fio, vira as coisas e não dá uma merda É grande fé, mano Que na frente de geral, tu fica na pior Aí, meu mano, tu se atrasa Eu vim de longe, a dessa chapa tinha E bateu dentro de casa Viu, me bateu dentro de casa Eu tenho que ter esse Veio pra me bater, meu mano, ajudou, seu favor Aí, me bebeu, essa levanta Cê tem conhecimento, isso aqui é sempre Sempre, sempre, sempre Na rima, não manda nada Caia toda a sua mãe, mano Você se fudiu Quando ela te botou no medo Foi no dia que você nasceu Porque tá sem o meu lugar que apareceu Não adianta o meu mano A tua mente, meu mano Meu, 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 essa brincadeira Só amanhã até hoje se ia arrepender De não te abertar na banheira Aí, meu, meu Só com isso Porque teve um pulmonar pra que não Arrubou pra mim Pede, pede, pede Seu ano, fique nisso No dia que eu nasci, né? Ela deixou pra cara e te deu um chute Aí, depois, elas dão um cusco Porque até sei pra caralho Se corta, sai que é tipo Pede, 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 pede O parceiro, então Você se pediu Parou no terceiro round O parceiro, né? Que triste Carvalho Alguém tem que ter que tomar Mano Alguém tem que ter que tomar